Olá, eu me chamo Bruna Dias, sou advogada na cidade de Palmas, estado de Tocantins. Milito há três anos na área de Direito Administrativo, Cível, Tributário e Empresarial. Eu tive a necessidade de criar um site para o meu escritório, onde tivesse os serviços prestados, as áreas de atuação dos advogados, que funcionasse como um portfólio online e tivesse uma interface bacana, recursos visuais legais, para nos inserir de fato no mundo digital. Claro que respeitando as limitações do nosso código e o nosso estatuto da advocacia, então eu procurei o pessoal da Web Tech Technologies. O retorno que eu tive do meu site foi muito bacana, eles foram muito ágeis, muito atenciosos, o layout, tudo ficou da forma que eu esperava, bem clean, bem organizado, de fácil acesso. E o meu retorno é o mais bacana possível, o feedback que eu posso dar é que é uma empresa comprometida, que são profissionais responsáveis e vão atender você e o seu negócio da forma que você espera. E eu estou muito satisfeita. Agora o nosso escritório tem um site, tem um domínio próprio, um e-mail legal, e isso mostra muita autoridade e agrega muito ao empreendedorismo, principalmente no campo jurídico, que precisa de uma publicidade mais sutil. Então vem você também ser digital e conte com a Web Tech Technologies porque eles são os melhores. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.